Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui sem dignidade nenhuma, de cara lavada, porque hoje teremos resenha de base. Hoje eu vou mostrar pra vocês a base Pausa para Feminices para T-Blogs, que é essa base aqui, que foi desenvolvida pela Bruna Tavares. Pra quem não conhece, a Bruna Tavares é uma das maiores blogueiras de beleza do Brasil. Eu sou, assim, super fã do trabalho dela e eu fiquei muito curiosa pra testar essa base, então eu comprei a minha e hoje eu vou contar pra vocês tudo que eu achei sobre essa base, tá? Então primeiro eu vou falar sobre alguns pontos aqui sobre a base e depois a gente vai pra aplicação. Gente, primeiro, ela é uma embalagem bem grande, ó, ela tem 40 gramas, sendo que a maioria das bases não passa de 30 gramas, então eu achei um ponto muito positivo, é uma embalagem grande pelo custo que ela tem. Então ela tá custando R$35,90 no site da T-Blogs, que foi onde eu comprei, e é uma embalagem bem grandona de 40 gramas. Eu já testei alguns dias e, gente, ela rende muito, você precisa de uma quantidade bem pequena e ela já vai cobrir o rosto inteiro. Gente, quando eu comprei a base, veio uma cartinha junto, que é uma cartinha da Bruna Tavares, eu acho que todo mundo que compra a base recebe essa cartinha aqui, que tá explicando um pouco mais sobre o produto. Então eu vou ler pra vocês alguns pontos que eu achei interessante falar, que estão escritos aqui nessa cartinha sobre a base. A base possui textura mate e quanto mais você espalha, mais ela vai secando. Mas vai secando gradativamente, apesar de ser mate, ela não perde o visto natural. Isso porque conta com vitamina E e óleo de coco em sua fórmula, que garantem uma pele hidratada na medida. Mas Bruna é a pele oleosa, calma que ela vai se adaptar também. A base é sequinha no toque e possui microesferas que absorvem óleos, controlando a produção de sebo ao longo do dia. É importante entender que essa base é mate porque fica sequinha no rosto, mas ela não fica fosca. Então ela não é uma base que promete aquele acabamento opaco. Para fazer o rosto todo, apenas meia gotinha e o mínimo possível. Você vai ver que ela rende muito. A recomendação é a aplicação usando o pincel Kabuki. E também recomendo que você passe alguns minutos polindo a base na pele. Isso porque a base de alta cobertura precisa desse polimento para aderir bem. Então, já que Bruna Tavares recomenda a aplicação com o pincel Kabuki, é com ele que eu vou aplicar a base, tá? Gente, vocês sabem que a minha pele é mega oleosa. Eu só estou com o rosto limpo. E... Ai, gente, preciso falar uma coisa que eu não curti muito nessa embalagem. Que eu abri aqui e eu lembrei. Ó, ela é nesse formato bisnaga. E ela tem, tipo, esse biquinho pra dentro. Então, fica fazendo essa... Fica essa sujeira, essa meleca acumulada aqui na tampa. Eu acharia melhor se esse biquinho da base fosse pra fora. Tipo a base da Vult, sabe? Que tem o biquinho pra fora. A base da Mary Kay também. Aí não fica acumulando a base aqui, quando tem o biquinho pra fora. Então, gente, eu vou colocar aqui na minha mão uma gota de base. Ó, bem pouquinho. Eu acho que eu vou passar na metade do rosto pra gente ver a diferença. Olha, gente, socorro que a minha pele tá uma coisa de louco. Eu tô tendo vários probleminhas de acne. Tô cheia de espinha, de marquinha vermelha. Essa olheira escura. Vou passar primeiro desse lado aqui, que eu acho que eu tô com mais marquinhas pra ver como que ela vai cobrir. Então, eu tô com um pouquinho de base aqui. Ela espalha bem. Tem um cheirinho agradável. É um perfume leve. Não me incomoda. Gente, eu comprei a minha na cor 04, tá? Pra quem quiser saber. Ela ficou um tiquinho de nada mais escura que a minha pele. Mas eu achei que ficou ok essa cor. Então, gente, dá pra vocês terem uma noção da cobertura. Então, ó, vocês podem ver que ela cobriu bem a minha olheira. Cobriu bem as marquinhas de espinha. E rendeu bastante. Ainda não tá seca. Mas agora eu vou aplicar do outro lado pra gente ver como que fica no rosto inteiro, tá? Gente, apliquei a base no rosto inteiro. Ela deixa um acabamento bem bonito na pele. Mas ela demora um pouquinho pra secar. Então, enquanto a base seca, eu vou fazer uma make bem basiquinha. Pra contar pra vocês quais foram as minhas conclusões sobre essa base depois de usar várias vezes, tá? Voltei, então, gente. Eu fiz uma make muito, muito básica. Só passei um batom, um pouquinho de blush e uma máscara de cílios. E eu vou chegar bem pertinho pra vocês verem, ó. Ó, dá pra vocês verem que ela acumulou. Um pouquinho aqui também na área das olheiras. Mas, gente, toda a base eu preciso selar pelo menos na área dos olhos e aqui abaixo dos olhos. Porque sempre dá uma acumuladinha nas linhas finas, né? Bom, gente, vocês sabem que eu tenho a pele bem oleosa. Eu já testei essa base alguns outros dias. Já testei aplicando com os dedos. Já testei com esponjinha. E eu vou contar pra vocês o que eu achei. Na minha pele, que é muito oleosa, ela não segurou muito tempo, sabe? Em pouco tempo, ela começa a brilhar bastante. Agora ela tá sequinha, assim, mas ela não fica super seca no rosto. Então, se você tem a pele mais seca ou até mista. Eu acho que, tipo, quem tem a pele seca, até mista, vai gostar muito dessa base. Porque ela tem mesmo esse efeito hidratante em vídeo, gente. A pele fica muito bonita. Até a própria Bruna falou que é esse efeito Photoshop que ela dá. Dá uma hidratada na pele. Vocês veem que a pele tá com viço. Então, a pele fica super bonita. Peguei aqui um papelzinho, um guardanapo, pra gente ver o teste de transferência. Então, eu vou pressionar ela no meu rosto e a gente vai ver como que ela vai se comportar. Gente, olha. Eu vou diminuir a luz da câmera pra vocês enxergarem. Eu achei que ela transfere muito. Ó, pra mim isso é bastante. Tem bases que não sai praticamente nada no papel. Eu já apliquei ela já faz mais de 5 minutos. Então, eu achei que ela transfere bastante. Porque ela não seca completamente. Ela deixa esse efeito um pouco mais hidratante na pele. E eu acho que quem tem a pele muito oleosa, assim como eu, talvez não se adapte. Eu achei uma base que ela fica muito bonita em fotos e vídeos. Mas, tipo, se eu precisar sair pra um dia de compromissos, de eventos, eu acho que eu já não escolheria essa base porque ela não durou muito tempo na minha pele. Ela começa a brilhar, mesmo que eu a sente com pó, gente. Eu testei ela ontem também. A sentei ela com pó no rosto inteiro. E não mudou em nada, assim, na durabilidade. Ela continuou mostrando essa oleosidade. Achei super fofa essa ideia da sereia, mostrar a cor da base na embalagem. A Bruna criou, se não me engano, 8 cores. Então, tem uma variedade legal. Tem tons legais pra pele negra, que dificilmente a gente vê. A Bruna fez um tom bem escuro, que eu... Particularmente, eu nunca tinha visto uma base nacional tão escura. Então, isso é um ponto muito positivo. Ela tem um preço muito legal pelo tamanho da embalagem. A cobertura dela é ótima. Ela cobriu super bem a minha pele, com uma pequena quantidade. Não tem cheiro, tem um perfuminho bem de leve. E é gostosinho, assim, some rápido, não fica na pele. E ela tem isso, gente, de não ficar seca. Mas é uma proposta dessa base mesmo, de deixar esse glow na pele. Um efeito mais de viço, assim. Um efeito mais de Photoshop, de uma pele saudável e natural. Eu achei lindo o efeito. Muito bonito mesmo. Tipo, fica uma pele que parece que é natural, sabe? Parece que é uma pele que tem um viço mesmo, que tá sem imperfeição nenhuma. Ela também não realçou os meus poros. Algumas bases de efeito mate costumam ficar até meio craqueladinho aqui. Mas eu acho que por esse efeito hidratante que ela tem, ela não evidenciou meus poros e nem linhas finas. O que é muito legal. Então, eu acho que se você tá procurando uma base que vai ficar com um acabamento semi-mate, eu diria que é semi-mate. Eu acho que é uma base legal, mas talvez se você tiver uma pele muito oleosa, pode ser que você não se adapte a essa base. Quem tem a pele seca, quem tem a pele madura, eu acho que vai gostar dessa base também, porque esse efeito hidratante vai dar uma equilibrada, você não vai ficar com a pele ressecada. E vai ficar uma pele bem bonita, com certeza. Então é isso, gente. Essa foi a resenha sobre a base da Pausa para Feministas para T-Blogs. Eu gostei da base, apesar dela não ficar tão sequinha assim, eu vou continuar usando mais pra fotos e vídeos, porque eu acho que me incomodou um pouco esse brilho, que ela fica rápido, assim, tipo, o brilho da minha pele aparece rápido. E também a questão da transferência me incomodou um pouco. Mas eu gostei muito da cobertura e do acabamento que fica na pele, assim, fica essa pele de boneca. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu vou deixar algumas fotos também no post do blog, então se você quiser acessar, vou deixar o link aqui no box de informações. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no gostei e se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo novo, tá? Um super beijo e até mais! Um super beijo e até mais!